Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento, horário, endereço, estarão na descrição desse vídeo Quero ver todos vocês, hein? Oi, gente, que é a revista, não entende mais um vídeo? Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Dessa vez o Defendo Wither, estou aqui com a Flox Oi, gente! E com o Adriano E é o seguinte, galera, antes de qualquer coisa, se você não conhece o canal do Adriano e da Flox Vai estar aí na descrição, então se inscreva que são canais muito legais E também não se esqueça do meu livro, O Novo Mundo, que está disponível nas principais vezes Mas o cara que a gente está pulando o bagulho aqui O cara que eu me lasco, mano Ô, louco, mano Então, galera, já vamos entrar na partida, já deixa o like no vídeo e é nóis, bora Beleza, galera, entramos aqui numa partida A Flox nunca jogou esse minigame Então, ó, é o seguinte, Flox A gente só tem que proteger esse nosso Wither Com um bloco de lã e tal Qualquer bloco que você quebrar vira lã, tá bom? E aí você pode proteger o Wither E atacar os Wither dos outros, mano Vamos lá Claro, eu estou sem bloco nenhum agora Qualquer bloco que eu quero É, qualquer bloco, mas não pode estar perto do Wither Ai, ó, já estão tentando invadir aqui Ai, ai, que susto Tem gente aqui embaixo, aqui embaixo Tem um verde Morri Caraca, deixa eu matar esse verde aqui já Beleza Ele vai matar o Wither, ele vai matar o Wither Relaxa, uma hora ele vai morrer Não vai conseguir matar o Wither de primeira Ah, caraca, velho Pronto, já estamos atacando o Wither Matei ele, matei ele Ó, o nosso Wither é o que está com menos vida, velho Vamos atacar os outros Eu já matei ele Vamos lá, Fox É bem assim, tá, Fox? É assim que funciona mesmo Vamos, já vou atacar o amarelo aqui, velho Aê, nossa, consegui tirar uma vidaça do amarelo já O amarelo já tirou uma boa vida Já está com 58% Estou matando o nosso aqui Está matando o nosso Vamos lá, vou atacar o amarelo, velho Ah, o Wither está morrendo Meu Deus, pelo amor de Deus, galera É o que a gente está falando Ai, que droga Meu Deus, meu Deus, meu Deus Feou, galera Nosso Wither vai morrer, velho Ai Não, se eu deixar Não, se eu deixar Pronto, vou te morrer Uh Estou atacando o Wither amarelo Meu Deus, pronto Já tirei uma vidaça do amarelo também Vai, Fox Defende o Wither Estou defendendo Mas está difícil Tá, mano Pronto Vou atacar o verde agora Que o verde está com raiva Ai, que feio aqui Meu Deus Calma, calma Nossa, beleza O amarelo e o verde já foram O nosso está vivo ainda A gente tem que matar o azul Não, a gente morreu Claro que não, velho A gente é o vermelho A gente está com 1% de vida Meu Deus, não morre Pelo amor de Deus Que agora já era Agora já era Se a gente morrer, já era Meu Deus Está rolando uma treta louca aqui Ai Se esconde, galera Matamos Vem comigo, Fox Eu morri A Fox morreu? Deathmatch Agora todos Agora Não tem mais ovo nenhum Vamos ficar juntos, Adriano Aqui atrás Caraca Cara, filho da mãe, velho Matamos Tem um aqui embaixo Matem Beleza Vamos ficar juntos Senão a gente vai morrer Caraca O time azul está inteiro Feou Se a gente não ficar juntos A gente vai morrer Nós estamos em três, cara Ó Está vindo um cara aqui Beleza Vamos Vamos atacar Vamos atacar Esse azulzinho aqui Está de brincadeira Meu Deus Nossa, eles vão morrer Eles vão morrer Deixa eles Deixa eles Eles não tem mais Wither Deu Deathmatch, Fox Aí não tem mais Wither Não conta mais Wither, tá ligado? Eles estão embaixo Só que a ilha Está se desfazendo, Adriano Então Eles vão morrer Caraca Vamos, vamos, vamos Meu Deus Eles estão fugindo por baixo Meu Deus, meu Deus Eles vão pegar vocês por baixo Por baixo, por baixo Por perto Espera aí, espera aí A gente está matando um outro aqui Meu Deus Meu Deus Matei Ah, morri Matei um Meu Deus Tem três deles e dois da gente Eu morri Meu Deus Está todo mundo aqui Feou 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 Não porque eu matei um E o outro Nossa, eu vou salvar o time Eu vou salvar o time Só falta mais um Só falta mais um Caraca, eu matei Matei três seguidos Nossa, moleque Eu sou zika, feio Vencei Muito GG Muito GG Bora para a próxima Beleza, galera Vencemos a primeira Vamos vencer a segunda também Só bora Ok Nossa, eu mitei tanto na última Que eu estou com adrenalina alta, galera Vamos lá Já deixa eu vir aqui Nossa, o azul está meio perdido, galera O azul vai ser a primeira vítima já Nossa, o azul está perdidinho, velho O azul já está com metade da vida Matei um Ele já tomou a flechada Vai deixar de ser trouxa Ih Aqui o azul, né Beleza Mano, você não está achando que você vai Querer me matar, né, velho Matei Nossa Eles estão aqui dentro Eles estão aqui dentro Estão batendo no híper Eles estão aí dentro Peraí que eu vou acabar com isso agora Você volta aqui, azulzinho Ah, que desgrento Ué Protege aí, pessoal Protege aí Calma, nossa Que cara chato, velho Eu não estou conseguindo chegar no híper de ninguém Tá O nosso híper é o que está com mais vida Minto É o vermelho Caraca, o vermelho está forte pra caramba, velho Eu vou lá matar o agir Nossa, que droga, velho Espera aí O vermelho eles estão protegendo muito, velho Na moral, toma cuidado com o vermelho Caraca, o vermelho está protegendo muito Eles estão protegendo absurdos O vermelho está protegendo muito, eu estou com o vermelho Nossa, dei um hit no vermelho só Foi o que deu A gente também está protegendo pra caramba, velho Vamos, Flox Vamos, Flox Bati um hit no vermelho Bati uma vez Bati uma vez Bati duas Boa Consegui dar dois hits no vermelho de novo O nosso é o que está com mais vida A gente está com 30% O outro está com 9% O outro está com 24% E o outro já morreu Nossa, o time verde já foi totalmente iluminado Pronto, já estou dando vários hits aqui Pronto, meu Deus Eles estão com 4% Agora é focar o amarelo Não, o amarelo é a gente Todo mundo já morreu menos a gente Agora é só matar Agora é só matar que eles já estão fora do jogo Boa Vamos matar o verde aqui Olha o verde aqui Beleza Fechou, já matamos mais um Vamos que tem mais gente Tem três do verde e um do vermelho Ah, eles estão espalhados pelo mapa Aí, vamos matar aqui já o primeiro Beleza, já batei um Estão invadindo aqui Ah, relaxa Agora a gente já venceu, velho Agora a gente já venceu Se eles forem atacar a gente, a gente morre Se eles atacarem a gente, eles morrem Porque eles estão... Calma Só falta um vermelho e um verde Matei um do verde Cadê? E o vermelho, cadê? Falta alguém Eu vou largar o item, hein Pode largar, aqui o vermelho Matei Peraí, falta mais um verde Cadê? Vou na ilha deles pra ver Ah, deu deathmatch, tem bússola Tô aqui embaixo Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Cuidado com o void, Flux Achou! GG! GG, mano, de novo Demos GG nas duas partidas seguidas, galera Então bora pra última Beleza, galera Terceira e última partida Vamos vencer agora de novo Porque, meu Deus Esse time tá sensacional Melhor time do universo Vamos lá Já... Cara, eu já vou vir aqui por baixo, cara Já vou acompanhar aqui meu amigo Que eu não sei o nome Ó, deixaram vazio aqui Eu tô sozinha aqui pra defender Vai, Flux! A gente confia em você Não façam isso, não Já vou matar o híter amarelo Que o híter amarelo já tá sendo meu Ô, Adriano Regi a base, Adriano Tô aqui, não bateu nele Nossa, eu tô dando lé no híter amarelo Caraca, velho Por que o híter amarelo já perdeu muita vida? Galera, ataca o azul Que o azul tá... Matei Tá tenso Tá Eu vou tentar atacar, Adriano Peraí Vou atacar o azul Não, 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 não Nossa, o híter é muito chato O híter é mais chato que os players Pronto Consegui Vamos, galera O nosso híter é o vermelho Então a gente tem que atacar o azul Porque é o que tá mais forte Ai, eu bati muito o azul Eu bati muito Hã? O que a Flux tá fazendo, velho? Eu tô tentando matar o azul É, vamos lá pra azul Que eles estão muito fortes Sim, eu bati muito nele Muito Boa, Flux Beleza, beleza Caraca, mano A gente tá destruindo o híter azul Pronto, o azul já foi Quebrou o azul Agora tem que ir pro verde O verde tá igualzinho a gente, velho Tá O amarelo tá tranquilo demais De moios Caraca, mano Eu não consigo ver ninguém vivo no jogo, velho Os caras tão tudo moendo Vai, Flux Vai, Flux Vamos, Adriano Bati bastante Olha a vida do híter Nossa, o híter já tá com nada Nossa, 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 nossa Matem Beleza, agora só matar esse parceiro Beleza Beleza Todos os híter já foram, mano Só tem a gente A gente tá com 30%, velho Os outros já morreram tudo Atrás, tão batendo o nosso Relaxa, que agora eles não vão atacar a gente, Adriano Pode sair do híter Pode sair do híter Já vamos atacar todo mundo já Ali, ali, ali Tão invadindo Peraí, peraí, peraí Ai, que desgredo Atrás, bebê Atrás, bebê Pode deixar eles invadirem, mano Pode deixar eles atacarem o nosso híter Que se eles atacarem Eles vão acabar morrendo pro próprio híter Caraca Meu Deus De um amarelo tá muito forte, velho Vamos no amarelo Antes que der deathmatch Eu tô tentando bater neles Caraca O cara ficou com 5 de vida, velho Nossa, nosso híter Nosso híter morreu Toma cuidado agora, galera Matei Matei os dois Matei o amarelo Meu Deus Eu morri pra azul Eu morri pra azul Eu morri pra azul Eu morri Caraca, velho Vai, Fox Eu monta você um azul Vai, Fox Vai, Fox Salve o time Ah, não Ah, mano Morremos Mas, galera Se eu iria ficando por aqui Muito obrigado Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Não se esqueçam de se inscrever No canal da Fox E do Adriano Craft Studio Está aí na descrição E não se esqueça do meu livro O Novo Mundo Que está disponível As principais livros do Brasil Beleza? É isso aí Um beijinho pra vocês E falow